Por ranking, será que tiram estresse mesmo? Ou deixa a gente mais estressado? Vamos lá! Vamos apanhar para os viciados e bater nos noobs? Vamos lá! A galerinha está toda jogando... Pessoal usam jogando Fifa... Vamos entrar no inferno! Puta que pariu! Zero! Vamos lá! 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 Beleza! Deu 30 Ai ai, vai ser dureza isso aqui Podia me colocar um noob né, pra começar A... ...de... ... 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 Ah, o cara só sabe fazer isso? Palhaço ... ... ... ... ... Não sei como esses caras conseguem jogar assim. Jogar frio com esses caras já é foda. ULTRA COMBOOOOOO! Pantiful creature. Supreme victory! Jogar frio com os inimigos. Jogar frio com os inimigos. Jogar frio com todos os inimigos. Jogar frio com os inimigos. Cuidado implacente. Se fornecer frio com a proceduresaام estneras de Artigas de mercado, neprecapseismo. Vem pra pertinho de mim, vem! Vem pra pertinho, vem! Errei, caralho! Vem! Tá com medo! Tá com medo, foi! Não é esse aqui não, filho! Não dá nada não! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu já dei uma aquecida! Oito minutos... Mais 15 minutinhos... Tchau! 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 Opa! Um Ubi! Se for um Ubi de verdade, tenho que me impor. Opa! 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 E aí